Já o desinfetante, é tudo a desinfetar agora! Olá malta! Vocês já estão a ver pelo título que hoje vamos andar em coisinha boa, que aqui o amigo João trouxe aqui uma peça que foi pelo qual muitos de vocês conheceram o meu canal, não com este modelo em si, na altura foi outro modelo de RS6. Muitos de vocês quando me encontram na rua ainda me dizem Pá, eu conheci o teu canal por causa da bela RS6. Aquele RS6 que o Miguel preparou, grande boost me deu e foi um estrondo na altura. Nem eu estava à espera de uma carrinha com tantos cavalos, nem vocês. Foi uma novidade para todos. E aqui este amigo João entrou em contato comigo e perguntou se eu queria experimentar o modelo, este é C? C7. C7. Ou até C6, não é? C6? C6. C7. 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 C8. 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 e já continuamos, até já! Então malta, vamos lá dar seguimento aqui à R6, aqui ao lado, como eu estava a dizer, está o amigo João, este jovem entrou em contato comigo e a gente agora aqui a falar, diz olá, diz olá João, não tenhas vergonha, o homem não teve vergonha, a gente já teve ali a falar, ué, eu pensava que era mais um truque como foi o do GTR, normalmente assim grandes canhões, agora já fico com o pé atrás, já fico com o pé atrás, um grande canhão, uma carrinha icónica aqui no meu canal, porque foi onde me deu o boost, a dizer que vem do Algarve para filmar aqui, isso cá me cheira, mas não, o homem veio mesmo, arrancou, arrancaste de que horas? Às 7 da manhã, e veio aqui, muito obrigado ao João, escreva aí nos comentários, hashtag obrigado ao João, e trouxe aqui uma bela R6, certo? É, uma R6 C7 Performance, esta é a performance, fala-me da carrinha em si, esta é de que ano, o modelo em si? É uma performance de 2017, fala-me um bocadinho mais alto, se não malta, pronto, tipo, 2017, foi já perto do fim de vida da C7, É, estávamos a dizer que as performance só saem no fim? Sim, eles esperam, depois desta ainda houve a edição Nogaro, com 700 cavalos, mas isso foi mesmo uma edição especial já de fim de vida, da carrinha, esta pronto, saiu com 605 cavalos, eu acho que a de origem tinha 560, É, ou sim, tem aquela primeira versão, que é 560, não é? Exato. E esta tem 600 e? 605, mais, se calhar, 9, com o escapotitânio, dá-lhe um bocadinho mais. Posso experimentar? Vai, força. Uuu, isto é tão bom, vocês chamam-me. Isto é um foguete, velho. Atenção, estamos em confort ainda, estamos em confort. Malta, Ai o meu coração, Vocês já sabem, não é novidade para ninguém, que as RS6, eu tenho 3 ou 4 familiares de eleição, e a RS6 está lá no topo, está lá no topo, isto é qualquer coisa. Atenção, estamos a falar de uma carrinha 100% original. Tu aqui ainda não tens nada, não tens eletrónica, não tens nada, Como ela está, como ela sai. Como chegou e como ficou. Vou só passar aqui um bocadinho aqui, para o Dynamic, porque agora já soube o escape, não é? Isto. É, e cada mudança que mete, meu. E ela está sempre a puxar. É um salto que dá, pô. Divino. Pode trabalhar, viu? Pois, está, mas isto também tem os travõezinhos de... Tem os travõezinhos de cerâmica. Olha, mas fala-me no motor ainda, isto é de 605 cv, sabes o binário dela? Tem o binário, são 750, 750 de binário, acho que é as 2.500, ele entra muito baixinho. Tu sentes logo o kick. Tem logo o kick, já, tem logo o kick. Quais são as principais diferenças da normal para a performance? Em termos de cavalos é aquele aumento de potência, mas de extras, o que é que traz assim? Elas vieram com agentes sociais de origem também. Os travões são os mesmos? Estes travões, eu não me lembro se estavam disponíveis, eu penso que sim, na R6 normal. São os de cerâmica, não é? São os de cerâmica, é um pack dinâmico, não me lembro agora o nome, acho que era pack dinâmico, que, pronto, ela agora está limitada aos 305, por causa dos travões, o limite chega até aos 305. Ela vem limitada aos 250, mas, olha por isto lá, tu és maluco, não me leves a mal, mas é que eu não consigo resistir. Mas só com os travões é que podes ir até aos 305. Ok, assim, só com este pack travagem é que eles te permitem os 300, os 300, o que é? Isto são tudo números de fábrica, não sei se isto dá 300 ou não. Dá, dá. Não sei, não sei. Dá, dá, dá e passa. Estas carrinhas são, são o terror. Sabes a medida destes travões? A medida era 42, se não me engano, 420 milímetros, mais ou menos. É, porque a gente põe o pé ao travão, meu, e ela não se sente nada que tem este peso todo, meu. Tu carregas, isto afrouxa logo com uma violência, eu até estou a travar devagar, porque a violência é logo muita, isto afrouxa logo com muita força, pá. E podes ir, eles não se vão gastar, podes ir travando. Não se gastar. Não se gastar. Olha, a nível de interior, depois esta carrinha, é um luxo. Vamos aqui dentro, se a gente meter no confort, a suspensão fica logo muito mais soft. Está? Está. Já. Mas como tu estás com as patilhas? Ah, pois é, pois é, pois é, que eu estou com as patilhas. Puxei-se de ir para baixo, para trás. Pronto. Agora, na época eu estava com as patilhas, armado em Fittipaldi. Mas é fixe, porque ela, se tu usas as patilhas, ela acorda, certo? Sim, e depois fica. Exato. Fica adorando um bocadinho e depois volta ao normal. Ao normal, ok. A andar assim, meu, não se dá conta que é tipo uma RS6. É uma carrinha normal, tranquila. Funciona muito também em baixo regime. Sim, sim. Olha lá, vai em oitava, temos aqui na boa. E ela desliga, ela desliga quatro cilindros também. Se fores assim, já... Que consumos é o normal de fazeres nisto? É pá, isto é uma carrinha que gasta, não é? Mas normalmente anda pelos quantos? Doze, treze. Doze, treze. Se for para cima, catorze, quinze. Pá. Não se espera outra coisa também. Não há milagre. Para ser cheio de cavalo, ouve, também não querias que isto gastasse sete ou oito, não é? É perfeitamente aceitável, é um consumo de catorze. Chegas a uma rotunda, queres ter o carro solto, pronto, puxas só para trás e ele fica logo em suporte. Em suporte, sim. Tu pões o pé a fundo dele, estás, está pronto. Completamente. Está pronto a acelerar. Completamente, na frente. Completamente. Não, e depois tem algumas coisas que... Estamos a ver ali a velocidade ali. Tem o heads-up display, tem o night vision, que... Agora não dá. É engraçado a ter, mas praticamente não se usa. Ai, que graças. Não, este tem umas pipocas jeitosas. Esqueço. Malta, eu não sei o que vesei dizer mais desta carrinha. Acho que já falámos um pouco tudo. Interior, o espetáculo. Exterior, não podemos ter melhor. É a slipper para quem não conhece. Para quem conhece, já sabe ver ali coisa boa. Malta, da minha parte despeço-me. Com uma segunda, terceira. Isto é... É qualquer coisa, não é? Já dá umas pipocas. Pode ir levante. Basta ir levante que ela vai sempre. Yeah. Vai sempre... Como eu estava a dizer, despeço-me. Muito obrigado aqui ao João. Quais acrescentar mais alguma coisa, João? Uma coisa que a gente se tenha esquecido. Que a gente está aqui a partir... Ah pá, não, eu... Algum pormenor da carrinha que a gente se tenha esquecido. Queria-te só dizer a toda a gente que está a ver que... Pronto, ela não tem modificações, mas achei que era uma... Achaste muito bem. Achaste muito bem. Era uma coisa que o pessoal ia gostar de ver. E que tipo todo o gosto sem trazer aqui ao canal. Pá, obrigadão. Pá, volta a repetir. Este homem veio lá dos Algarves. Para mostrar aqui a carrinha à malta. Obrigado mais uma vez. Olha, a gente vai se despedir com uma grande segunda. Yes! Na descrição vai estar as redes sociais. As minhas plataformas todas. Já sabem, subscrevam tudo. Comentem já o que acharam desta carrinha. E pá, e pronto. E não sei mais o que é que eu ia dizer. Que estas carrinhas têm um espaço no meu coração. Pois é triste. É triste porque eu agora volto daqui. Vou para o meu Toledo. Vou para o meu Sacos. E tenho que devolver estes carros aos donos. É o mal do canal é esse. Mas pronto. Temos que viver com isso. Grande abraço, malta. Até logo. Então vá, malta. Que devido à autorização do João. Vamos ver como é que isto arranca parado. Travão. E largamos. Quem vai ao lado até fica um bocado mal disposto. Até dá aquela sensação que parece que... Ficas a acelerar e a travar dá um bocadinho. É, porque quem vai aqui vai a segurar o volante. Vai seguro. Quem vai ao lado até fica um bocado mal disposto. Porque isto é muita força G. Para a frente e para trás. É muita força G. Bem, agora sim. O arranque final é sempre a despedida. GAS! O que é que se porta disto? O que é isto? É um pedacinho do céu, companheiro.